No sábado à tarde tivemos um acidente grave envolvendo carro e moto, Léo. O acidente aconteceu ali na Avenida das Maritacas, ali na entrada da Vila Romana, envolvendo uma moto Honda Biz do Adhemar Lopes, 41 anos, e um Fiat Uno com placas ICI 0757. A vítima da moto teve fratura de fêmur, socorrida pelo SEAT e encaminhada ao hospital. Mas sem risco, Léo José, você, lógico, já acompanhou vários acidentes, mas a cena que a gente viu, ó como é que ficou a moto do rapaz. Ela quebrou. Quebrou no meio. Rachou, rachou, né? E os moradores, Léo José, inclusive no teu programa e no Tempo Quente, eles pediram para que você noticiasse também no Tarubá Cidade, com o Cid Ribeiro, para que aconteça alguma coisa, uma lombada, sei lá. Porque a situação da Avenida das Maritacas, depois que você entra ali pelo Lindóia... Olha isso, rapaz. Exatamente. Os acidentes são constantes e as vítimas estão aí para você ver as imagens. O rapaz foi levado para o hospital sem risco de morte, mas os moradores pedem providências, Léo. Então, tá aí. Infelizmente, mais um acidente ali e nas Maritacas tem acontecido, mesmo com bastante frequência, não, Evandro? A gente que trabalha aqui acompanhando tudo isso, a cidade sabe que ali acontecem muitos acidentes. Agora, tem que ser feito o que, Lília? Olha... Ali não tem como colocar um semáforo. É lombada, redutor, sei lá. Fiscalização, talvez. Eu vejo aí os radares em pontos onde sequer acontecem acidentes, outros lugares que merecem fiscalização. A gente não vê muito isso, mas, de qualquer forma, vamos encaminhar para a CMTU e dar um posicionamento aí, já no nosso Tempo Quente daqui a pouco. Com certeza. Com certeza.